Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, onde está o Rei dos Judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois ofereceram seus presentes, ouro, incenso e mirra. Nós estamos hoje na celebração da epifania do Senhor. Epifania significa manifestação. Deus se manifestou na fragilidade de uma criança. Esse é um grande absurdo da história da humanidade. O maior absurdo. Deus se fazer tão frágil numa criança. Mas vamos aos personagens que nós destacamos do Evangelho de hoje. Os magos. Os magos precisam ser bem compreendidos. Os magos eram homens sábios. Por favor, não confundamos os magos com bruxos ou coisas do tipo. Mas eram homens sábios. Eram intérpretes dos sonhos. E olha, eles são convocados aqui para interpretar o maior sonho de Deus. Sonho aqui, nós entendemos, o desígnio de Deus pela humanidade. A vontade de Deus pela humanidade. Esses homens são chamados a interpretar o maior sonho de Deus. O seu Filho Jesus. A chegada do seu Filho Jesus. E diz a palavra que eles são do oriente. O oriente é o lugar onde o sol nasce. Mas sem o Cristo, eles permaneceriam na escuridão. E é assim. Esses homens sábios, de grande conhecimento, sabedoria, dão para nós esta ideia e esta certeza. Nenhuma ciência ou nenhum sábio desse mundo pode contribuir com a humanidade, se não tiver Cristo como um fenômeno a ser observado. E observado bem. Bem de perto. Com o coração. A ciência precisa se dobrar a isso. E coitada da ciência quando ela não se dobra a isso. Nós vemos no mundo de hoje, né? Quantas consequências dramáticas e cruéis que a própria ciência colhe quando não considera o maior fenômeno Jesus Cristo, o Senhor. Esses homens sábios, esses homens de ciência, acolhem a manifestação de Jesus. Acolhem o Senhor e se aproximam dele. Vão para adorá-lo. Proskineo, que é o termo grego aqui. É um ato de adoração, de prostração. E assim eles o fizeram. Diz a palavra que ao entrar naquela casa, eles se ajoelharam, se colocaram diante de Jesus e o adoraram como Senhor e como Salvador. E qual foi o efeito desta adoração, desse ato de reconhecimento? Eles ofereceram os seus dons. Abriram os cofres do coração e apresentaram presentes. Quando nós reconhecemos Jesus, o efeito é a abertura de coração. É oferecer a nossa vida. É oferecer tudo o que temos, tudo o que somos para Ele. Porque a nossa vida passa a não ter mais sentido se não tiver Jesus como Senhor e como Salvador. Presentes inusitados para uma criança. Ouro, incenso e mirra não são presentes comuns a se dar num chá de beber. Mas na verdade, essa criança não era qualquer criança. Era o Senhor. E para Ele, o ouro da sua realeza, o incenso da sua divindade e a mirra para ungir o seu corpo ressuscitado. Era muito significativo. Eles estavam diante de Deus. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.